Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na Zona Sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se eu nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Simbó Simbó E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se eu nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Obrigado amigos Forte abraço